Eu podia tentar ser A solução O homem mais perfeito Fazer sempre o que é certo Esquecer os meus maiores defeitos Mas tu dás-me forças para não mudar Porque sou o imperfeito Sabe o que é amar És o que eu mais quero na minha vida Tu cura pras minhas feridas Eu não preciso que digas Sei que és a mulher mais linda Então Diz-me se realmente não ligas Diz De verdade te faço feliz De olhar pra mim E diz-me se Se já pensaste em me trocar Diz lá Sou o imperfeito pra amar Diz lá Tu faz comigo até ao fim Porque eu não me imagino sem ti Que é menina Ka bobai Ka Ka bobai Ka Ka bobai Ka bobai Ka Ka bobai Ka Ka bobai Ka Bobai Ka Ka Bobai Pra tentar ser mais um coste Você quer homem que é homem não chora Só quando a mulher vai embora Então eu tenho que admitir, só de pensar que tu podes partir Eu fico mal, my baby Que tem ninguém moda bona, sou os cabeça que tá bom que é pra tocar Podem andar o mundo inteiro em catocha Um crioulo a moda boa que é pra não ficar, não ficar Sabi, manda curtir muito tocando a bubari Sério, pra ganhar nunca começa essa party Enquanto que a turma nunca tem cor de boi Dentro de quatro paredes, nem cada deixa eu sair E me crer, sabe, se algum vez já vou pensar na deixa Seja pisar, gente me troca, diz lá Sou um homem perfeito pra amar, diz lá Vaz comigo até ao fim, porque eu não me imagino sem ti Cabobai, 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 cabobai A esperança não há mais um coche Sou cuia quando damos os dois, pei Dá raiva porque viemos de longe Diz que eu irei onde tu fores, yeah Sabes qual é uma forma comum? Não falas disso Já para tudo e imagina nós, yeah Teus filhos abençoam dos vovós, yeah Meu coração em um buquê de flores, yeah Controla tudo porque tu podes, yeah E sabe o que fazer comigo é tão bom Que eu não consigo fingir Por isso eu grito Bem, tá quase, tá quase Falou baixinho no ouvido Mas tu sabes o que eu sinto Então eu já não minto Que tua te amarei amarei Já pensaste em me trocar, diz lá Se sou homem perfeito pra amar, diz lá Que vais comigo até ao fim Porque eu não me imagino sem ti Cabobai, 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 cabobai Cabobai, cabobai, cabobai Cabobai, cabobai Cabobai, cabobai, cabobai Cabobai, cabobai, cabobai Cabobai, cabobai Cabobai, cabobai Cabobai, cabobai Cabobai, cabobai Cabobai, cabobai